Meus irmãos, olha que coisa tremenda, eu queria compartilhar com vocês um artigo da revista chamado da Meia Noite, do mês agora desse mês, chegou pra mim hoje, março de 2022. O título da mensagem é Somos Todos Paulo, a conversão de Paulo como imagem profética. Ela é uma mensagem do diretor internacional, da chamada Meia Noite, é o Norbert Litt, lá da Suíça. Olha aqui o que ele colocou aqui, o povo da teologia da prosperidade deveria estudar isso aqui, preste atenção. Paulo, ele não recebeu alguma promessa de que serei poderoso para você, dando-lhe extraordinária autoridade. Jesus não prometeu isso a Paulo, todos se lançarão aos seus pés, aclamarão e admirarão você. É isso que esses pregadores modernos da teologia da prosperidade querem hoje. Aí Jesus disse pra Paulo, Jesus nunca disse isso pra Paulo, eu lhe darei abundância de bens materiais, de modo que você nunca mais terá de trabalhar. Ou seja, carro, fazenda, jet ski, dinheiro no banco. Jesus nunca prometeu isso pra Paulo. Aplanarei, aplanarei todos os caminhos à sua frente. E em qualquer lugar aonde você chegar, ocorrerão grandes avivamentos, nada disso. Ele não prometeu isso pra Paulo e nem tampouco pra nós, igreja, dos últimos dias. Não, mas ande logo e saia imediatamente. Foi o que ele disse pra Paulo. Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Atos 22, 18. Sofrimento, carência, doença, perseguição e tribulação, acompanharam o novo por toda a vida. Acompanharam o apóstolo por toda a vida, até finalmente ele ser executado. Quanto à igreja, o que consta é... Olha aqui a promessa para a igreja. E esses camaradas ficam aí pregando teologia da prosperidade. Ficam aí pregando é autoajuda, é o evangelho da autoajuda, né? Olha aqui, ó. Quanto à igreja, o que consta é... Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Então, meus irmãos, em nenhuma parte do Novo Testamento, nem em nenhuma parte do Novo Testamento, eu desafio qualquer pregador da teologia da prosperidade de me mostrar aonde que a Bíblia mostra que nós íamos ter vida boa aqui nessa terra. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso aqui é um artigo da chamada da meia-noite, né? Da revista chamada da meia-noite, do mês de março de 2022. É uma revista sensacional e os irmãos não podem ficar sem essa revista. Essa revista é muito boa, meus irmãos. Então, entra aí no site da chamada e peça a sua. A assinatura é muito barata, a assinatura dessa revista. Ela chega todo mês pra mim aqui. É duas revistas conjuntas. É a revista chamada da meia-noite e a revista notícia de Israel. Eles colocaram em uma revista só. Os irmãos, entra aí no site da chamada e procure saber aí. É muito barata aí a assinatura anual dessa revista. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a相ّでした. Deus abençoe. Continua aqui. Vamos lá. Amor. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL